Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais ao vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui com o Xaropim no CSGonet. Estamos com 600 dólares, não é, Xaropim? Ah! Cara, estamos hoje aqui, cara. Temos aqui 600 dólares, código POMBO aí, 40% de bônus em qualquer valor depostado aí, cara. Qualquer valor, mais brinde aí, garantido aí, formulário na descrição, cara. É isso, estamos fazendo entregas aí. E, Xaropim, hoje você tem 300 dólares pra fazer o upgrade de 20 dólares, cara. De 20, 20... Vamos começar humilde. De 20 pra 50. De 20 pra 50. Você tem aí, você tem 300 dólares de 20 em 20. Você vai ter 15 upgrade aí, certo? Certo, certo. Tentar montar um inventário. Vamos pegar a primeira AK, né? A terceira aí, bonita. Top, de qualidade. Vamos ver. 20 dólares, vamos nela aí. Não veio. Começou mal. Vai, Xaropim. Não, talvez seja um... Tem um neonó aí? Um M4 neonó? M4 neonó? Ah, Alp, pode pegar essa Alp aí mesmo. Alp neonó. Dá 20 em bolso. Olha aí. Veio, veio, beleza. Só pra falar desse aqui. Veio, beleza. Tá no Profit, 7 dólares. Qual agora, Xaropim? Bota M4 também. M4 neonó? Qual da gente? Essa aí. A de cima, a de cima. A de cima. Essa daqui deve ser uma... Star Trek, veterano de guerra, alguma coisinha. Não sei, não conheço o neonó pelo valor. Oh, oh, oh. E parou. F. De novo? Já que não veio, botou uma desertinha ali. A primeira aí, ó. Desertinha, pôr de rede, bonita, tá? Essa daí é bonita. E não veio também. Depois pegar um USPzinho. Ixi, rapaz. Uma maria. Não, não. Dá-lhe outra, dá-lhe outra. Que eu tô confiando essa desertinha. Tem que vir. É porque não pegou a USP ainda, pô. Um aqui conforme ele. Cadê? Tem aí? Tem essa daqui. Bota aí, bota aí. Já veio. Pegamos a USP. Não vai pegar... Não, calma, calma, rapaz. Bota essa penogenta aí. A Asimov. Não, tem que ganhar isso, pelo menos ela. Eita, pega. Tá zicado, filho. Ah. É porque eu... Não, não. Olha. Essa... Essa quinta M4 tá aí, ó. Essa daí, essa daí. Essa daí, né? Agora vem, né? Não é possível. Não, não. Não, não. O cara tá zicado, pessoal. Deu tão ruim? Bota pra sem. Bota pra sem. Que é pra recuperar. Bota essas Asimov aí, a segunda. Vai ter que vir agora, velho. Já tem seis tiros ainda de vinte. Veio aí, ó. Aí, pra recuperar. Era o sinal, cara. Era tudo planejado, pô. Vamos botar a parte de cinquenta lá, o mid. Tem que ser o mid. Bota a Imperatriz aí, ó. Da Império. A M4. A primeira M4 tá ali. Caramba. O que aconteceu aqui? Ué. O que? É, bota essa daí. Pode ir? Pode. Essa porcentagem aqui que tá te dando azar, vinte e seis por cento, pô. Já tá no inventário, não. Não, eu falei. Essa porcentagem tá zicada. Não, bota sessenta. Sessenta, que é pra mudar a porcentagem. Tá ruim demais essa porcentagem. Bota a quarta aí, a Alp. Essa Alp é bonita. Mas você já tem uma Alp, pô. Ué, outra, né? Você já montou o inventário de Alp? Ixi, eu não acho. Bota a Nelno aí, ó. Nel Raider, isso aí. Raidinho agora, né? Não precisa não, velho. Meu Deus, que caras zicado, pessoal. Ele só dá sorte de comprimoramento baixo por centagem. Sem, sem. Bota sem novo. Tem que recuperar. Bota a Luvinha aí, pra combinar com a Alp. Essa ou essa? A primeira, a primeira. Já é combinar com as minhas imóveis. É, só não vou ir dessa vez que vem. Tem dois tiros. Bota a Blue Sport ali, a Blue Sport. Bonitona. Raidinho mesmo no finalzinho ali, beira no final. Último tiro. Último tiro. Bota a última ali, ó. A Dan Peres. Isso aí. Chorapim, se você conseguir vai trans, Dólar virar 150. Cara. Com duas Alps. Duas Alps. Tá, vamos lá. Minha vez agora. Eu vou... 80. Minha gente foi 80. Vou começar com o M4 se move aqui. Humilde, já tá no inventário. Falhou, beleza. Beleza. Era pegadinha. Eu queria a Lua. Era só pra enganar a Danela. Vai destacar só aqui, né? Beleza. Beleza. Falhou. Eu venho aqui, ó. Falhou duas. Eu venho em 140. Tá com o Vintão. 9%. Vai vim, vai vim, vai vim. 9%. Deixa eu ver. Uma... Luvinha aqui, humilde. Calma, vamos voltar então pra 60. Não tá dando muita sorte. Vamos pra uma pitistrinha aqui. Já, velho. Tá no inventário. Pô, a gente tá zicado nos aprimoramentos hoje, tá? Eita porra. Hoje a gente tá zicado nos aprimoramentos, velho. Que eu conforme a gente. Tá tudo ficando aqui, velho. A gente não ganharia nem com 60%. É. A gente tá zicado. Confirando que você ia dar bom, já que eu tinha errado tudo, hein? Ah, começou a dar bom, ó. Vem a primeira. Se vem a primeira, vem a segunda. Passou a primeira, passa a segunda. É regra. A regra tá clara. Passou a primeira, a segunda vai passar. Passou. Tá no inventário. Do site. Vai vim, vai vim. Confia. Confia que vem, confia que vem. Eita. Nossa, estamos zicados nos aprimoramentos, velho. Vem aí, pô. Confia que vem. Dá. Vai aí. Não, calma aí, calma aí. Calma aí. Tá porra, velho. Calma aí, calma aí. Vamos jogar pesado, então. Jogar pesado. Eu quero que venha na última. Eu quero que venha na última. É na última agora, velho. E agora, já não. Agora nunca. Mano, tomamos zica, velho. Nossa, tomamos zica, velho. Tá bom. Tá bom que a gente arriscou com 20%, tá ligado? A gente podia ser mais humilde e ir por umas quinzinhas de 30 dólares ali, xaropim? Jogar no safe? A gente podia. Mas a gente quer o difícil. A gente quer o difícil e tomamos bomba. Beleza. Acontece, acontece. Vamos ver o seguinte, ó. Vem aqui, ó. Pega aqui, ó. 20, 33 centavos. Aí você vem com 33 centavos aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó. Cadê? 33 centavos. Nessa aí, por menino aqui, vai virar 30 dólares. Confia, ó. Já virou. Vixe, virou não. Virou fumaça. 23, tá humilde, hein? É. Pessoal, esse foi o vídeo. Mano, tivemos azar, cara. Acontece, acontece. Não tivemos muita sorte aí no Picure. A gente terminou com 200. Contratinha, 800. Vai, vem 600 aí. Humilde. Transe, 15. Beleza, profite. E, guys, pra finalizar, não tudo ou nada aí. Aqui é assim. A gente vai com tudo ou a gente vai com nada. Pra finalizar aí, pô. Humilde. 300 pra 800. Pode colher, xaropim, faça a zonra. Bota a quinta. Não, é o penúltimo, é a penúltima. Nossa senhora. Não, é essa daí. Nossa senhora. É bonita demais essa daí. É, não veio, guys. Acontece, mano. Acontece. É isso, velho. Valeu. Falou. Fui. Dá um tchau, xaropim. Amor a gente recupera. Hoje não foi o dia.